Ó, às vezes eu reparo quando eu vou fazer agachamento, acho que muita gente repara isso Parece que você, quando coloca o pé, ele não fica muito certinho Às vezes eu percebo que tá com um pezinho um tiquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra frente E aí eu já tento me corrigir e eu não consigo um tribo tão bom Eu acabo deixando o que tava Então eu já coloco o pé sem olhar, sinto que tá confortável, já faço Mas quando eu percebo, não tá exatamente um do lado do outro Pode ser compensação no corpo Fatores podem estar interferindo Se você tem perna curta ou não, vai gerar uma adaptação E aí isso vai mexer com o alinhamento do quadril Entendeu? Então o quadril pode estar interferindo isso também Exatamente Porque aí vem o quadril, feno e perna, e o pé Então ó, me simularei pra você ver Faz essa rotação externa aqui do... Ó o que acontece com o pé E é Vai, ó lá Ele puxa, mas puxa assim pro lado Porque aí vem a puxa e vem a perna Agora joga o quadril pra frente Ó lá Amor O pé entra E faz de cima Pode ser esse desalinhamento do quadril Aí o que tem que fazer pra resolver? Você tá ajustando Doutor Luiz É Ou fisioterapeuta, osteopada, pirobrata O meu problema é que eu fico pegando a Silva no colo É, então assim, performance tem que estar sempre em manutenção indica Balanceamento e cambagem É, porque... é, pra as pessoas entenderem Porque senão vem as compensações, adaptações Aí a gente não sabe porque que surge uma dor ali Uma dor aqui A dor do nada Muito, muito legal O que você me ensinou Eu tenho uma lesão no quadril E eu acho muito mais fácil agachar com o pé junto Fazer o ré com o pé junto Só que eu percebi que isso daí Tá me machucando o meu quadril E aí ele mostrou Porque, né? Com o posto de dentro E aí ele mostrou Porque eu tava forçando muito A região do acertáculo Isso, a gente forçava ali Então agora, pra mim específico Ou o pé paralelo mesmo Ou um pouquinho mais pra fora E espécie mais dúvidas Pra dar mais conforto E dar mais espaço aqui, né? Se você reparar no agachamento que eu faço com agachamento fundo Eu só faço agachamento com o pé assim Pra fora É mais confortável Melhor 10 para as duas, sempre 10 para as duas Tá? Porque aí você libera a articulação O posto de moral Então Porque cada pessoa tem uma variação anatômica O meu acertáculo é diferente do dela É? Que é diferente do dela Que é diferente do dela Ah, é? O acertáculo não mesmo Claro, de estrutura diferente Tá? É de estrutura diferente Então o acertáculo pode ser mais profundo Ou mais raso Pode ser mais profundo ou mais raso Se ele for profundo aqui, ó Já bate aqui Então se você faz aqui os 10 para as duas Faz nesse pezinho aqui, ó Aqui, ó 10 para as duas Libera aqui, ó É Aí agora agacha, ó Pessoa não tem Tenta, eu empate Ó Agora faz juntinho Ó Já até bate ali Faz uma Um picote Então tem que tomar cuidado Então o pé Isso pode ser o pariu também Então para poder ajustar Ou uma tensão De alguma musculatura Que esteja puxando Tem que fazer uma variação Entendeu? É Não é só o pariu Tem que fazer uma variação Nosso corpo humano O corpo humano é complexo Tem que avaliar Tá? Algumas pessoas me mandam pensar Doutor, eu estou sentindo um dor aqui Eu fico Pouca informação É igual o mecânico Tem que levar o carro Na oficina O cara tem que ligar o carro Tem que ouvir o barulho Tem que testar Para saber o que está acontecendo Não adianta falar Onde está doendo Que pode ser muita coisa Inclusive É muito comum Chegar aqui e estão dizendo Eu estou Quero fazer liberação do glúteo Ele começa a fazer uma análise Minim Tem que fazer o seu dorsal Por quê? Tá com uma Tá com uma contratura aqui Tá com uma tensão aqui E um reflete no outro, né? Mas assim Uma dica muito legal Para vocês que estão em casa É manter a periodidade De alongamento Que é muito importante Que você sempre passa Para a gente Vamos fazer um vídeo Para o YouTube Depois de alongamento Para vocês E sempre que possível Procura um osteopato Que é prevenção, pessoal Exatamente É prevenção As pessoas estão vindo aqui Com outros colegas Quando já estão assim No limite O corpo já passou do limite É prevenção Isso aqui tem que ser preventivo Eu vi um caso No seu Instagram De uma senhora Nova X Que ela estava Há muitos anos Andando assim Não era Ela passou uma ferrara ali embaixo Agora meu coração E ela saiu daqui Andando normal É surreal Então assim É legal mesmo Então é isso, galera Fica a dica para você Tá pisando com o pé torto Observe que pode ser Uma manipulação Uma avaliação de osteopata Se você não sabe Aonde procurar O seu problema Não espera Muito tempo depois Tem solução Isso Tá legal Soltou Música